Olá, todos e todas, bem-vindos, bem-vindas. Aqui é uma nova experiência do projeto meu. Muitos me conhecem do meu site mais principal, a MF3. Aqui eu vou no canal Professor de Filosofia e esta é uma experiência compartilhada que nós vamos fazer hoje. Lá no canal MF3 eu faço muito mais coisas mais rápidas e aqui a primeira experiência de aprofundar e dedicar bastante o tema e com outras pessoas. Vou estar só eu aparecendo aqui, porém aqui do meu lado eu tenho a Silmara Gonzaga. Muito bem, e a conversa vai acontecer entre eu e ela e é isto. Então vamos seguir para a gravação do nosso podcast. Olá, eu sou Silmara Gonzaga. E eu, Cid Lopes. E esse é o podcast Me Explica Pra Mim. Hoje a gente vai avançar um pouquinho mais sobre as temáticas. No podcast anterior a gente falou bastante sobre a questão da linguagem, que a gente vem passando por todo esse processo dentro da filosofia, pensando o psiquismo a partir desse movimento. E então chegamos agora para começar a entender como nasce a ideia de psiquê, psicologia. A gente falou muito sobre a diferença de alma, o que é essa coisa que mora dentro da gente, mas que não tem um aspecto material, que não é só uma questão biológica. Então a gente foi vendo um pouco como a filosofia vai trazendo essa história, desse pensamento. E hoje a proposta é seguir. essa conversa. E talvez entrar aqui, e talvez não, mas entrar a partir de um autor específico que trata sobre esse tema no contexto da história das ciências, a partir do 1600 virando para o 1700. É muito interessante as pessoas compreenderem que invenções científicas elas não surgem de uma hora para a outra e as invenções científicas são coisas que são feitas por muitas pessoas, nunca é por uma única pessoa. Nós criamos algumas ideias muito equivocadas de que o conhecimento, alguém está indo e ele trupica e pensa numa ideia que muda a coisa. Isso não acontece. Isso não existe. Isso é uma ideia equivocada que a cinematografia colocou para nós e que faz muito mal para nós. Porque a investigação científica é um processo feito em coletivo e ela demora tempo e a grande boa nova é que nos nossos dias os sistemas universitários fornecem em geral para nós, no caso do Brasil, não é todo o país que tem isso, é bom lembrar, mas fornecem, é como se tivesse concentrado, se organizam as instituições de ensino superior, as universidades e elas começam então a produzir. E depois de um tempo isso vai acelerando-se. Então o Brasil passou por um processo de organização da vida universitária nos anos 50. E ainda estávamos organizando alguns setores nos anos 80 ainda e nos anos 90. em áreas de pesquisas muito específicas. De maneira que, por exemplo, surge um vírus, essa comunidade já se conversa. Não é uma coisa estranha se conversar. Eles são amigos, se falam como amigos. Gente de cinco, seis continentes assim, eles já trabalhavam juntos desde essa época. Então é muito interessante a gente se dar conta disso. E nós vamos falar aqui um pouco hoje mais detalhado, no caso da psicologia, como que isso surgiu. E aí a gente não precisa ficar assustado. Esses dias um primo que gosta muito de fazer árvore genealógica, como eu, me mandou um site específico que faz isso. E nós estávamos atrás de conectar um possível bisavô nosso a uma árvore de ascendentes que vai ao ano de 1500. Tem gente do ano de 1503, eu estava vendo. Então nós precisamos entender esse tempo que a gente precisa pensar as coisas imediatas. Parece um recurso muito longo, mas não é. É a ideia um pouco, talvez, de pensar a ramificação também. Porque essa é a proposta, inclusive, que a gente tem. Olhando para trás, trazendo essa ramificação, para que quando a gente realmente chegue em assuntos mais, propriamente, de psiquismo, entenda de onde saíram esses termos, de onde eles foram construídos. E um pouco esse pensamento, de que um filósofo vai vindo junto, ou depois de outros. E isso vai formando uma história que vai se emaranhando, não só no sentido de um visitar o que o outro já fez, para poder, dali, avançar coisas, mas entendendo que também existe uma limitação, às vezes, de pensamento, que não enxerga um determinado prisma, que não enxerga um outro. É muito... Essa história é um pouco essa composição. É muito importante as pessoas entenderem. E aqui eu vou lembrar de uma historinha infantil, que marcou a minha infantilidade, a minha vida infantil. A história do Sogato e da Dona Onça. O Sogato foi ensinar a Dona Onça a caçar. Eu ficava pensando que o Sogato é mais esperto que a Dona Onça. Foi o dia todo, o Sogato deu aulas para a Dona Onça. Chegou no fim do dia, o Sogato queria comer uma rolinha, porque ele estava lá com fome, ele só estava dando instruções. A Dona Onça é grande, espanta os bichos. E aí o Sogato deu um pulo de lado e pegou a rolinha. Dona Onça ficou chocada com aquilo. O que é isso? Você não me ensinou isso? É, Dona Onça, isso aqui é o pulo do gato. É fantástico essa historinha. Mas quando a gente vai falar, por exemplo, de psiquismo nos nossos dias, acontece de que falta muita informação. Porque é essa concentração de informação de 300 anos. Quando você chega num conceito neurótico... Eu estava lembrando exatamente isso. Eu ia contar isso, porque eu lembro quando a gente começou nossas primeiras conversas e você trouxe esse termo neurótico, a gente tem uma visão mais simplista do que é o neurótico e muito negativa. Até entender que depois, conforme você foi me falando, de toda essa história do psiquismo, da estruturação psíquica, que na verdade o neurótico não é um xingamento, que hoje ficou meio como isso. Ah, você é neurótico, então... A gente usa também, surtou, né? Isso. E aí entender de onde esses conceitos, na verdade, são construídos e que são tipos psíquicos. Então, para chegar nesse movimento, um pouco dessa ramificação. Eu queria lembrar, só para a gente ir também trazendo o eixo do que a gente já tinha, por onde a gente já tinha passado, no último podcast a gente falou sobre espinosa. A gente chegou na linguagem, mas a gente falou muito dos afetos, acho que a gente se demorou aí uns dois podcasts aprofundando essa questão do espinosa, entendendo como a gente é perpassado pelos afetos, esse entendimento de que a racionalidade não dá conta de tudo, que existem outros movimentos dentro que estão interferindo na nossa percepção, ou mesmo na falta de percepção. Uma dessas questões é a questão dos afetos, de quando a gente está perpassado por um afeto, isso muda a nossa forma de ver e o espinosa traz essa contribuição. Mas ainda a gente não está falando de psicologia. O Wolf, o Christian Wolf, olhando aqui para um roteirinho que eu fiz e outros textos que eu tenho aqui para ajudar a memória, ele nasce em 1679, só para a gente ter uma noção, e falece em 1754. Ele vai escrever boa parte do seu material já no 1700 para frente, suas referências. Ele tem uma contribuição de várias coisas para a psicologia que ainda prevalece hoje em dia. Quando, por exemplo, ele fala de representação, que em alemão é fortelling, por exemplo, esse termo é usado até hoje e outras palavras dentro da psicologia, que, por exemplo, representação, eu vou dar uma olhadinha rapidamente aqui no meu roteirinho. Desenvolvimento do espírito, que a gente chama de building em alemão, também é da origem dele. Eu vou procurando aqui os termos, aqui achei. Então, representação, fortelling, é usado até hoje dentro da psicologia. E isso nós estamos falando, ele escreveu isso por volta de 1700 e pouco, 720. Depois, tem outra palavra aqui, consciência, que nós usamos muito dentro, que em alemão é algo como Bewusstsein, Bewusstsein, em alemão. Não importa o alemão, ficamos consciente. Depois, atenção, que é um palavrão, um xingamento danado em alemão aqui. Sim, sim, sim. Mas estão pegando os nomes mais bonitinhos, são, primeiro, que eu acho que esse é bem usado na questão do Freud, a representação. Então, às vezes, eu falo, isso é fantasia, e isso é alucinação. O que é representação na cabeça? Por exemplo, eu vejo aqui uma garrafa, eu produzo uma representação dentro da minha cabeça da garrafa. Isso é uma representação. Mas, às vezes, e com muito mais frequência, e esse é o problema, eu produzo representações sem ter nada fora. Só que a gente se dá conta que aquilo está dentro da cabeça só. Só que tem uma mistura aí que, com muita frequência, tem coisas que a gente não consegue ver que ele não tem correspondente fora. Uma garrafa é fácil. Se eu estou alucinando uma garrafa dentro da minha cabeça e ela não está na mão, e todo mundo, os parentes, está vendo que a garrafa não está, você está com problema mesmo. Isso é alucinação. Só que, é um jeito mais pedagógico de falar o que é alucinação. Só que tem muitas coisas que não tem mesmo objeto externo, mas que existiria uma realidade fora. Por exemplo, alguém é generoso comigo ou grosso comigo. Isto é uma coisa que existe ou não existe, que está fora de mim e que eu preciso saber se aquilo que eu estou pensando do outro está dentro de mim mesmo. Às vezes, eu acho que a pessoa está querendo me sacanear. E isso é uma coisa que eu inventei dentro da minha cabeça. Popularmente, a gente falaria assim que o mundo não gira ao redor da gente. Porque a gente acha que a pessoa está pensando da gente. Sim, sim, sim. Que é alguma coisa que está acontecendo a partir da gente e quando a gente brinca. Então, o mundo não gira ao seu redor. Na verdade, pode acontecer simplesmente a pessoa nem estar considerando você no assunto que ela. Exato, exato. Então, é fácil... Alucinando. É, alucinando. É fácil, é fantasia, é uma representação dentro da cabeça. E teria também que estudar isso muito detalhadamente para saber o que é uma representação dentro da minha cabeça. Mas o exemplo da garrafa, eu olho para ela, porque senão eu não veria ela. Quando apaga a luz, é porque a luz que bate e repercute no meu olho não está fazendo o objeto chegar até mim. Então, esse objeto, eu primeiro formulo ele dentro. Aí tem toda uma explicação como é que isso dá dentro da cabeça. E aí tem aquele estágio que eu invento essas coisas. E aí a garrafa é mais fácil para explicar. Quando você pensa que tem uma garrafa na sua frente, ela não está. É clássico para entender. E que às vezes o afeto alucina também. Exatamente. O afeto alucinante é o fogão de parte dentro das coisas. Que faz a gente começar a pensar. Não, porque aí já estou total. Para complicar o assunto, existem coisas que existem fora da gente e que não são da natureza dos objetos. São da natureza das coisas das pessoas. E aí é que mora a dificuldade. É aquela história do Chaves e lá do Kiko das questões. O professor pergunta uma coisa e o professor mesmo responde. Aí ele pergunta uma que o Chaves não sabe responder e ele brinca. Você ficou com a mais fácil? Deixou mais difícil para mim. Todos nós na vida de estudante tivemos essa experiência. Parece que o professor quando explica ele fazia o mais fácil. Aí ele taca aquele que é a exceção. Aí a gente se lasca. Quer dizer, essa aqui é a mesma prova. O mais fácil é a garrafa. Depois entender que a gente alucina outras coisas aí se torna mais difícil. mas para a ideia da convivência por exemplo familiar da convivência das relações é fundamental nós termos uma educação e é esse o objetivo desse podcast por exemplo de ir aprendendo entender quando é que nós estamos alucinando afetos. E não só alucinando mas também outros exercícios para poder colocar isso em prova. Exato. Até onde a percepção que eu estou tendo é realmente uma percepção real das coisas. Voltando. Só para concluir se aí por exemplo quando a gente fala terapeuticamente por que você não experimenta comunicar para a pessoa o que você está pensando em vez de ficar tentando adivinhar o que ela está sentindo de você é assim vira um negócio que não tem fim. Exato. Aí você precisa comunicar mais reto então ir lá e falar o que você está pensando ouvir do outro o que ele também está pensando e a partir daí confrontar com o que você está imaginando. Sim. O caminho para toda essa solução os filósofos já pensaram também e esse cidadão aqui chamado Wolf Christian Wolf ele também vai pensar um monte de coisa e aí é muita coisa e este modelo de pensar soluções para as coisas quando a gente descobre é igual aquela tentativa em São Paulo de pegar um atalho indo para casa de carro. Você olha para aquela ruazinha ela está vazia e ela tem que fazer uma curva mas você só vê até a curva você fala vou cortar caminho e tchum quando você entra que você vira está tudo parado porque todo mundo já pensou então na área de história do estudo da alma tem muita água aí que muita gente já fez o caminho as palavras para a gente só relembrar era então representação consciência que também é um negócio muito interessante nós falamos popularmente você tem consciência eu digo eu tenho mas o que é consciência? E onde ela está dentro do psiquismo? Exato Qual é o papel da consciência? Eu entendo que ela é uma parte do movimento todo do psiquismo Exato E o outro termo o que é atenção? Aliás esse é um tema da escola e aí há os atropelos habituais porque a gente não entende de psicologia em geral Por que que fala o aluno não tem atenção? E aí ele chega com aquela fórmula mágica que muda o mundo Você precisa ter mais atenção Nossa que legal A gente sabe dessas palavras mas a gente não sabe pensar desembolsar um pouco mais Por exemplo um adolescente com 14 anos numa profunda transformação biologicamente o corpo dele está perpassado por uma uma presença de hormônios na corrente sanguínea Você pega uma criança com 12 anos 3 anos depois com 15 ela cresceu os órgãos os genitais a mão o pé ela cresceu os seios o pelo surgem e os malditos dos adultos incluindo os que estão na escola que cuidam da escola ignoram esse fato sendo que se pudesse pegar uma adulta e dar um pouquinho alguns centímetros alguns ml 5 ml de qualquer dos hormônios dar nele na veia e ver o que acontece com ele na próxima meia hora aí eu vou ter que fazer agora também a mesma coisa que a gente fala pega os homens e faz isso pensando nos hormônios femininos que a gente tem que experimentar essa ebulição mensal as pessoas brincam com algumas questões como TPM mesmo menopausa outras questões do feminino nesse lugar da falta de entendimento desse processo eu conheço pouco essa orgânica mas eu sei que se eu te der 5 ml de testosterona na mulher ou no homem eu quero ver se você consegue prestar atenção na porta que está na sua frente se você consegue acertar ela eu entendo pouco disso você já falou também pra mim dessa questão da testosterona conectada com a atenção concentração que é um hormônio que pode estar em desequilíbrio gerando e aí de novo a gente volta algumas questões podem ser de ordem psíquica e algumas podem ser de ordem biológica mesmo nem tudo é uma coisa só e às vezes pode ser as duas coisas ao mesmo tempo então você também conhecer esse movimento do corpo pra também entender até onde se limita o que é corpo e o que é psiquismo senão às vezes você está lá tentando trabalhar atenção, concentração mas você está com uma questão hormonal não dá para dissociar uma coisa da outra e essa transição é o que vou passar a falar daqui a pouquinho mas no Wolf eu queria só destacar essas palavras dele que é influente até hoje não perderam o seu lugar pra gente entender como que ele conseguiu num dado momento inventar o Fusca que é um carro que é hiper eficiente etc tem só aquele cheiro de gasolina terrível que ainda lembrando quando a gente está falando de palavras na verdade é porque nós estamos falando de conceitos então a palavra ela guarda por trás dela um conceito então quando a gente está falando de consciência ou de outras palavras que a gente vai trazendo aqui é tentar redesenhar qual que é o conceito porque às vezes a palavra caiu tão em uso assim e foi sendo utilizada utilizada a gente perde um pouco qual que é a referência conceitual hoje em dia se usa muito doido doida por exemplo e as pessoas no geral não sabem o que foi a luta antimanicomial é igual você estava falando também a palavra surto o que é realmente você fica usando tanto tanto e aí você nomeia uma coisa com uma palavra que não tem nada a ver com aquilo e aí você passa a não ter conexão com o que está realmente acontecendo no real porque você acha que é uma coisa mas é outra é a palavra acaba porque a palavra tem essa característica ela é convencional então o uso é aquilo que nós decidimos que vai ser se então começa a se usar aleatoriamente no popular sem a precisão científica vai dando outro significado de verdade e aí você pode perder a referência e vai perder a referência histórica que desenvolveu o termo e o conceito voltando aqui ao Christian Wolff é legal notar a ideia desse cara porque o que ele estudou ele estudou filosofia teologia e matemática então eu gosto de conversar às vezes com algumas pessoas ainda hoje estava conversando com um amigo e a gente trabalha junto num projeto em outro país que é Cabo Verde na África e falando sobre método científico e às vezes a gente esquece que por exemplo e eles a gente estava discutindo muito mais um tipo de método que é o método das ciências sociais e humanas mais das ciências sociais nem tanto das humanas e aí eu estava propondo para ele olha a filosofia não tem esse método filosofia deixa então de ter esse valor isso coloca em xeque as pessoas porque hoje em dia a gente está numa ideia que tem valor é aquele que é científico mas se eu te falar que existem seis métodos científicos o que a gente faz? complicou a vida né eu sempre lembro de uma outra historinha muito engraçada de um estudioso de bíblia nos Estados Unidos que ele conta isso rindo é alguém que se tornou doutor nos estudos graduou fez mestrado fez doutorado e conta essas anedotas ele tinha 14 anos ele quis entender um pouco mais um texto da bíblia em inglês e aí eu acho que ele foi numa livraria e descobriu que tinha várias bíblias e aquilo deixou ele perturbado em inglês né e aquilo já começou a perturbar e perturbou mais o dia que ele descobriu que na verdade o Jesus não falava em inglês falava outras línguas e isso foi deixando ele muito deslocado né é interessante essas percepções né da gente eu tava querendo dizer isso mesmo porque eu já perdi o que faz assim ah é que ah você tá falando do método científico isso isso é que então quando eu falo pra pessoa que tem vários métodos de pesquisa o pessoal fica meio assustado e o método por exemplo da matemática ele é diferente do método das ciências sociais ah sim porque você tava falando do que ele estudou e ele estudou então teologia, filosofia e matemática eu precisaria só confirmar mas é essas três porque é o seguinte e esse é o tema que eu queria retomar aqui porque eu já tinha falado disso nos outros que há uma disputa pela alma pelas igrejas e o Wolf não foi diferente o Christian Wolf teve que se ver com esse lugar então mil e seiscentos e pouco que ele nasce e antes do mil e setecentos já tava ali começando a falar de questões o contexto ali era da reforma protestante aquele movimento cultural que um grupo discordou de questões ligadas à igreja católica e depois se mataram na faca no porrete tiveram guerras de cem anos de um matar o outro de modo mais lento porque não tinha tanta pólvora então tinha que ser na base do porrete do dente da gravata e quando eu vejo aqui no Brasil muitas das vezes pseudo discussões de evangélicos com católicos eles não sabem o que isso deu quantas caveiras e quanto sangue tá nos rios da Europa porque sempre dava briga na beira do rio e jogava todo mundo morto dentro da água então é uma coisa louca isso o fundo do rio Seine em Paris aquilo tem mais caveira do que água e peixe dentro daquele rio ali porque aquilo sempre foi palco de guerra mas a guerra religiosa foi uma das mais sangrentas e o Wolff então ele estudou isto e aí curioso como é que o cara que inventa psicologia estudou teologia estudou filosofia provavelmente então você acaba de descobrir que você tá entendendo pouco de psicologia pouco de filosofia pouco de teologia porque certamente você acha que teologia é uma coisa você certamente acha que filosofia é uma coisa e que de repente agora você vai descobrir mas como assim filosofia isso dá é eu vou dizer mais no contexto alemão filosofia isso dá a biologia também isso que hoje a biologia uma hora separada era junto do curso de filosofia fazia par do curso de filosofia ou os próprios cursos acontece isso eles mudam o que a gente entende dos cursos e é importante a gente entender isso porque pra gente então entrar nessas áreas conceituais a gente precisa dominar essa história de como que ela se desenvolveu porque senão a gente se decepciona então a ideia que você entende de filosofia se você não se formou em filosofia provavelmente é equivocada e sejamos de boa né você não estudou filosofia como é que você sabe filosofia agora se você sabe e não estudou eu vou ficar com inveja porque eu passei um arranca de tempo da minha vida estudar nisso e às vezes eu tenho dificuldade de dizer e você que não estudou sabe olha que loucura e teologia também se você sabe eu passei seis anos também mexendo com isso e você sabe sem ter dedicado tudo isso de tempo eu não no mínimo esquece os argumentos e vai partir pra inveja cruel direta tô com inveja de você e outras coisas mais né puto com você porque você sabe e eu levei tanto tempo pra saber e eu tô falando isso parece brincadeira mas eu dou aula nesses cursos e sobretudo no curso de teologia o que eu mais encontro é gente que começa a fazer o curso e já sabe todo o curso é pera lá então o que você vai fazer no curso né pra que você quer o curso então essa discussão parece brincadeira mas quando a gente vai falar de alma e de psiquismo o grande problema pra ser desbastado desmontado pra gente compreender é exatamente essas ideias que nós já temos sobre o assunto e o que ele vai fazer nessas estudos dele é isto isso vai gerar obviamente problemas pra ele porque vão chamá-lo de ateu né a maior preocupação de quem chega num curso de teologia numa graduação numa faculdade que tem curso superior é o professor eu não sou padre ainda que estudei para não sou pastor não sou crente não pratico nenhuma religião não faço louvor então você é ateu caralá mas eu não falei nada ainda meu como é que você já então existe essa pressa de sabe você é ateu não não eu sou alguém que entende teologia e pra que essa pressa de querer pô o Christian Wolff também viveu esses dramas foi expulso da região que ele vivia que é na Prússia e foi viver numa outra região lá da Alemanha e só depois mais já velho que ele volta pra Prússia que morreu o Guilherme primeiro lá e entrou o outro filho dele que foi reinado e chamou o cara de volta mas ele foi expulso da terra dele porque os professores o achavam ateu ele quis estudar matemática exatamente pra tentar uma área de conhecimento que fosse mais precisa do ponto de vista lógico e etc desses estudos dele tem bastante coisa legal aí e a matemática não é essa da escola essa da escola é um entulho que serve pra outras coisas é terrível essa cultura da matemática que existe na escola brasileira e pelo menos francesa porque hoje tá mais do que provado por exemplo que você resolve contas com outras fórmulas mas a escola só te ensina uma nunca te ensina que você pode resolver aquilo de várias formas hoje com a internet é legal que isso tem parecido de vários cantos essa matemática escolar portanto é uma outra coisa a matemática como campo de investigação e pesquisa tem um mundo bem interessante e um dos mundos que interessa pra psicologia é exatamente a questão de símbolos de geometria tudo isso é interessante pra gente fazer leituras de quem nós somos não vou entrar muito nisso mas a chave tá por aí e ele trabalhou isso durante um tempo e foi perseguido porque os colegas o achavam portanto ateu demais porque ele tava interessado e aí pra arrematar aqui esse assunto ele chegou a um ponto no seu desenvolvimento do seu conhecimento que ele dividiu o conhecimento em três em três áreas ele disse que tudo estaria dentro da física uma dessas uma dessas três da física a outra parte estaria dentro da psicologia e a outra parte dentro da teologia ou dentro da física dentro da alma a física era tudo que é aqui pra facilitar tudo que é concreto é a física ah então tá biologia tá biologia geologia jogou tudo aí dentro pra pra tudo que é físico depois tem aquilo que a gente tá falando aqui que a alma é um negócio que não pega não aperta mas ela tá então teria uma área que estudaria isso a psicologia e depois teria uma coisa que não é a alma é uma outra coisa que não é nem a física nem a alma é Deus então ele propõe esses três campos de conhecimento física psicologia e teologia e aí ele vai depois de bruxar sobre a psicologia um bando de conversa aí com esses termos pra falar da psicologia é a primeira vez que se usa essa questão psicologia pra pensar nesse histórico que a gente tá pois é de imediato eu não saberia explicar porém porque por exemplo o Aristóteles tem um livro chamado The Anima que é a alma eu teria que ver se o termo psicologia aparece em grego né aqui de core eu não tô conseguindo pensar nisso ânima animal é porque tem por exemplo quando a gente pensa no contexto grego a gente já tem as histórias de Eres e Psique já tem um pouco alguma coisa que eu tô levando pra esse lado do Psiquismo Psique o fato é que o Wolf vai fazer uma distinção entre a psicologia racional e a psicologia experimental a psicologia racional é todo um processo de exame racional de investigação racional de percepção de si mesmo etc etc e a questão da psicologia experimental eu até tava preparando pra esse podcast eu tava vendo tem um outro autor na Alemanha chamado Wundt ou Wundt que é considerado o cara que criou o primeiro laboratório experimental mas ele já é de 1800 e pouco aí ele vem e falecer em 1870 e eu tava achando estranho porque a minha referência de psicologia é o Wolf o Christian Wolf eu acabei mexendo os meus materiais didáticos e encontrei o primeiro Wundt que é o cara que faz em Leipzig Heidenberg em Berlim um laboratório de psicologia experimental isso marca a ideia de behaviorismo que em inglês é comportamentalista comportamental da psicologia nos Estados Unidos os americanos acabaram pegando mais os aspectos meramente técnicos e esqueceu mesmo do Wundt toda a reflexão filosófica que tinham o Wundt também tinha filosofia nisso e aí anterior ao Wundt tem o Wolf o Wolf mais importante ainda do que o Wundt e o Wolf então vai separar por exemplo do ponto de vista da psicologia experimental ele fala que seria uma espécie de estudo exterior comportamental seria o início dessa ideia de tentar ver a pessoa de um ponto de vista exterior ela repete movimentos seria uma coisa assim mecânica por assim dizer e a racional estaria ligada mais aos elementos da cultura da linguagem e tudo mais a psicologia racional investigaria isso aqui eu destaquei uma citação do próprio Wundt na psicologia racional derivamos a priori tendo como base apenas o conceito de alma humana todas as coisas que são observadas a posterior como pertencentes à alma e tudo que é deduzido de certas observações depois que você leu o trecho eu volto no nome do podcast agora me explica pra mim exatamente agora que você leu me explica parte de um conceito o que seria a alma aí vamos começar é um centro que unifica o meu eu o que é eu quem sou eu o que delimita o eu e aí a partir dessa ideia de eu aí eu vou trabalhar isto essa ideia de eu e a alma por exemplo quando aplicado a um conceito cristão católico ou protestante ela gera problemas porque em geral é uma definição de eu que não é eu é uma definição de um eu por exemplo que não erra de um eu que é obrigado a acertar sempre de um eu que é obrigado a fazer o melhor sempre e que inventou isso e a gente fica sofrendo sofrendo ah não é é inclusive um processo de idealização de eu que depois quando a gente estiver falando dos processos psíquicos também a gente vai entender quão problemático é que há inclusive uma imagem de si estábua de representação uma imagem de si que não é real e que aí condena a gente a tentar perseguir aquilo isso gera ansiedade isso gera ansiedade por exemplo essas redes sociais que sobretudo as mulheres me parece que é mais vítima desse processo que você cria uma ideia de corpo de mulher uma ideia de ser mulher que não é real o movimento é de violência contra o próprio corpo natural isso não vai dar certo e não só isso quando a gente fala da ditadura do riso de que você acaba tendo não só um aspecto que vai para o corpo mas que vai para o psiquismo também no sentido de todo mundo tem que estar feliz 100% do tempo eu não posso vivenciar processos de tristeza de luto não, para com isso não, vai ficar triste não, não não pode visitar determinados tipos de emoção então até no campo da emocionalidade tem esse mundo do que é aceito você navegar e de onde não isso daí não tem importância não olha para isso não segue a vida para frente e não tem o que a gente sempre fala aqui dessa educação voltada para perceber esses movimentos internos e que não são só de uma ordem não são só de uma ordem de alegria e felicidade é uma mistura de tudo no meio de estar raiva no meio de estar tristeza no meio de estar todo todas as outras coisas que não dá para negar então essa discussão já seria um objeto de discussão e em que medida a religião determina um tipo de eu que é irrealizável e aí tem uma coisa mais perigosa como é que pode ter neste pacote nesse app que quer dizer o eu o que eu sou é como se fosse um aplicativo todos nós sabemos que quando a gente baixa os aplicativos tem que baixar do site errado vem um vírus junto e aí a gente se lasca no caso do eu é profundo isso porque quem divulga e quem digamos assim disponibiliza os apps de eus para você baixar e você baixa a força no seu filho também né você não quer toma aqui criancinha como é que é ser gente assim você enfia o app nela de todos os jeitos então ela constrói uma ideia de eu o primeiro confronto é com a igreja porque a igreja é que determina o que sou eu a igreja batiza logo quando nasce algumas tradições poucas outras vai fazer isso enquanto adulto dentro do espectro do chamado cristianismo tem algumas variações uma parte batiza quando nasce outras depois de 12 anos porque existe a ideia de que você tem que ter razão e consciência para querer estar nisso mas a incutição do que é ser gente vem de família você transmite isso todos nós fazemos isso é parte da condição humana e quando nós fazemos essa transmissão do que é a pessoa nós incutimos nela uma ideia de eu que está ligado fundamentalmente com a igreja e a igreja bota um malware ou um spam um cavalo de troia que é para manter o controle sobre você minha amiga porque se ele te der o app e você não remeter para ele informações ele não exerce poder sobre você então ele tem que fazer um jogo de eu que você vai ficar igual o ratinho dando giro dando giro dando giro e cai lá na gaiola dele isso é muito tentador a igreja não fazer isso e aí dentro do discurso teológico nós chamamos que a igreja a experiência religiosa sobretudo num campo de teologia chamada teologia da libertação a igreja pode ser profética a experiência religiosa pode ser profética ou opressora eu acho que isso é um campo que eu gostaria que você falasse nesse contexto um pouquinho mais porque nas conversas também que a gente já teve anteriormente foi um tema que para mim abriu bastante horizonte pensar que inclusive quando você pensa espiritualidade ou religião ou igreja mesmo a católica que ainda é uma grande referência no Brasil que você não tem só uma linha de pensamento porque muitas pessoas inclusive se distanciam todo mundo que começa a buscar um processo mais libertador de si mais autônomo e tudo mais tende a se afastar de qualquer doutrina de qualquer outro aspecto que tenta fazer essa determinação e a gente tem uma primeira visão de que tudo está tentando te capturar e não é assim nem todas as doutrinas religiosas e aí eu fiquei muito surpresa quando você falou inclusive dessa questão da teologia da libertação era uma coisa que eu não conhecia eu tenho amigos que são pastores por exemplo que a gente conta piada um do outro eu sei pouca piada dos protestantes ele sabe mais dos católicos mas de e é isto eu não quero convencê-lo vou em culto dele acompanho inclusive comento a preeleção que ele faz porque eu tenho informação nisso também então dialogo com ele eu sei bem que ele pertence a uma tradição que tem características que algumas coisas é aquilo mesmo não tem como eu falar olha você tem que pensar diferente não é a opção mesmo daquela tradição então de modo muito tranquilo então é preciso entender que existe isso existem várias igrejas cristãs que se dialogam tranquilamente é muito gostoso inclusive eu tive experiências de morar no estado do Espírito Santo e tive um certo contato com pessoas luteranas com pessoas metodistas e batistas foi uma experiência muito fundante para outras experiências positivas nesse sentido eu não quero te convencer vim para a minha eu eventualmente vou lá numa festa você vem na minha mas a gente sabe que somos duas e é assim mesmo sem a tentação de a minha melhor do que a sua e dentro da própria tradição católica você tem várias correntes várias linhas e tem linhas dentro da tradição católica que eu quero distância delas ainda que às vezes a gente se conversa também e tal mas eu teria muito mais dificuldade de desenvolver coisas junto com o indivíduo do próprio catolicismo do que de repente com o pastor luterano ou batista mas você pode falar um pouquinho mais da teologia da libertação para entender que nem todo movimento de igreja é esse movimento de captura sim sim o movimento da teologia da libertação ele é bem amplo mas em resumo aqui você pode então ter sim uma relação com o sagrado essa é a conclusão que a gente se dá conta nós enquanto humanos nós temos uma demanda por nos relacionarmos com o sagrado e a prova disso é que as pessoas digamos mais de elite financeira acabam importando modinhas da índia abraçando tocos e tudo mais vindo da índia então qualquer guru da índia é que sempre tem um nome é engraçado né é muito lindo eu tenho que respeitar fazendo aqui caricato mas a minha crítica é que às vezes são extremamente ácidos com a tradição que é mais imediata a nós que nós pertencemos e que nós vemos ela de perto a gente vê os poros as rugas porque a gente está ali convivendo com ela e meio que idealizando tradições de muito longe muito muito longe eu gosto de parar um pouco nessa palavra idealização porque acho que essa é um pouco da chave não sei se fica muito claro quando você está falando assim e olhar algo que é muito conhecido que está muito perto quando você fala ácida nesse sentido também assim de ter uma crítica né não só crítica mas realmente assim de ver as coisas vamos por negativas de um determinado aspecto e aí importar essas idealizações e acho que é um pouco desse movimento também de fantasiar que do outro lado existe uma doutrina que é muito mais isso ou aquilo e que acaba inclusive muitas vezes desconectando você da sua própria realidade porque não é algo que é inerente da tua cultura essas tradições são interessantes também mas elas também são não interessantes também então é isso que eu queria destacar e a conversa começa com a ideia de que a religião pode ser libertadora ou opressora e isso tem a ver com a teologia da libertação então a proposta da teologia da libertação é que o experimento religioso primeiro ele considera você na sua organicidade ele não impõe sobre você uma idealidade porque impor sobre você uma idealidade é uma forma de governar você eu imponho sobre você um projeto que não é possível de ser executado e você fica em dívida e fica em dívida com quem com Deus mas na verdade é com aquela igreja e alguém com dívida quer pagar a dívida e aí o indivíduo usufrui uma relação de poder na qual ele se beneficia então a experiência religiosa ela é uma instância que vai falar sobre a minha ideia de eu mas ela pode falar de um jeito que é um eu que não considera eu mesmo e gera dependência de mim em relação que é a maioria ou ela pode ser uma que devolve você a sua organicidade e empodera você de você mesmo então esta é a perspectiva libertadora porque você terá não uma sensação de dívida mas de gratidão talvez e você retornará digamos para essa estrutura não para se submeter a uma relação tóxica que é o termo da moda na qual você sempre é endividado mas você retorna por um desejo de partilha e é muito curioso porque é comum é consenso entre várias tradições cristãs que essa ideia da partilha é a marca das primeiras comunidades cristãs você não vai lá porque você está com medo você partilha porque você tem você está cheio de algo então eu diria que a teologia da libertação ela do ponto de vista do poder porque a definição de eu que ele fala que seria a psicologia racional e a partir dessa ideia de eu eu começo a fazer exames eu hoje fui um bom pai eu hoje fui porque isso a partir de que que você vai ver se você foi bom ou não você tem uma matriz se essa matriz é te empoderar você e que te dá a real condição de quem você é e que você por exemplo admite que você não é obrigado a acertar onde que está escrito por que que inventaram essa ideia de que eu tenho que acertar sempre e é terrível porque por mais que eu fale disso é difícil se libertar disso a gente sempre tem a ideia de um ideal que eu tenho que adequar a esse ideal e me sinto muito mal porque eu não consigo isso gera angústia e gera outras coisas então a definição do que que é a alma é algo fundamental e a gente herda isso no processo cultural familiar e etc então a teologia da libertação na sua reflexão teológica a proposta inteira é desmontar esse eu ideal fora de porcelana que acaba com a vida da gente aí dentro da teologia da libertação isso é como que ela administra a ideia de poder ela trabalha com a ideia de empoderamento das pessoas dentro do fenômeno religioso um exemplo concreto a leitura da bíblia por exemplo você tem toda uma técnica de leitura da bíblia que está em torno da ideia o pessoal vai dizer que é comunista que é marxista em partes é verdade mas já tinha uns caras lá no século 3 2 se não me engano um tal de Crisóstomos mas eu teria que ver se é ele se é um outro que eu confundo os dois que era bispo lá em Istambul do cristianismo que falava que é o fundamento teórico da teologia da libertação não é Marx e aí ela usa o método que a ideia é de ver por exemplo julgar e agir lendo o texto bíblico você pega aquele texto não é que você abre ele olha pro tempo e é isto tem todo um cuidado de ler que basicamente é a gente pode organizar na forma de um triângulo a gente tem o texto bíblico tem eu e tem a comunidade que eu estou vivendo a leitura é a dinamização desses três pontos aí às vezes a gente pega esses três pontos e aplica no contexto que o texto foi feito lá no contexto tem um orador que está falando pega aqui um livro que eu lembro de Cor que é o Eclesiastes que é o Correlet Correlet é traduzido como o pregador mas numa tradição assim livre brasileira não é ninguém é porque é aquilo que fala é um jeito de falar né e ele diz vaidade das vaidades tudo é vaidade não adianta fazer nada debaixo desse sol porque tudo vai dar em nada é que a parte final aqui eu já inventei aí você pega aquilo e aplica quem era esse Correlet qual era a comunidade dele e qual era a mensagem de Deus ou a palavra de Deus aí você começa a descobrir coisas a comunidade dele quem que tinha o símbolo do sol era o império é persa então trabalhar sobre o sol não é sobre esse sol é trabalhar numa realidade sociológica imperialista que você parece que não tem papel nenhum porque o império toma conta de tudo as estruturas são injustas e não tem mobilidade social por exemplo você é condenado a ficar ali não adianta mobilidade social que você está falando por exemplo migrar de uma classe exato melhorar as condições de vida e etc exato hoje em dia aqui no Brasil a gente tem a sensação disso quantos colegas intelectualmente muito preparados que estão vivendo precariedade material e por mais que ele tenha conhecimento por que ele não consegue trazer o conhecimento que ele tem numa melhora de vida para ele porque nós chegamos hoje em dia por exemplo numa sofisticação do sistema financista que faz com que os milionários ficaram um bilhão ou um trilhão mais rico em plena pandemia enquanto nós temos gente comendo lixo no Brasil e não é uma cena porque foi captado não isso está com muita frequência isso os bancos morderam do governo federal em torno de 3 trilhões de reais então nesse contexto que parece que não adianta a gente falar porque tudo que a gente fala que a gente tenta não consegue desenvolver aí você vai entender a vida do co-herit que para que eu vou ficar falando porque não muda nada parece que sempre está a mesma coisa não adianta eu falar então por exemplo essa é uma aplicação da técnica de leitura bíblica ligada à teologia da libertação é claro que não é unanimidade vão chamar de comunista e tudo mais etc mas o Christian Wolff então quando foi pensar a ideia de alma psicologia racional você tinha que ver com isso você tinha que resolver isso como eu estava dizendo o grande proprietário do campo que dizia o que era alma são as igrejas elas que dizem o que é alma esse filão do mercado elas que exploram enfim e aí ele faz essas divisões eu vou ler aqui um trecho de um artigo que eu tenho aqui como referência do autor que se chama Saulo de Freitas Araújo ele está ligado à Universidade Federal de Juiz de Fora e ele faz a seguinte citação o último elemento fundamental do projeto de Wolff é dividido é a divisão da filosofia em suas disciplinas fundamentais seu ponto de partida são os três tipos de ser que podemos descobrir após um exame de nós mesmos corpos materiais eu falei isso de um jeito diferente tudo aquilo que está fora de nossa consciência almas aquilo que em nós aquilo em nós que é consciente de si mesmo almas aquilo em nós que é consciente de si mesmo muito louco é muito louco isso e Deus autor tanto dos corpos quanto das almas isso é a percepção do Wolff quer dizer haveria um independente de uma questão religiosa mais rápida aqui se a gente for pensar racionalmente deve ter alguém que inventou tudo isso aqui né é o dono da coisa toda é o dono da coisa toda para não dizer um palavrão aqui né tipo assim você vai e pensa mas espera lá esse negócio deve estar em cima de alguma coisa né aí alguns vão dizer que é de uma tartaruga gigante espero só que não seja terra plana exato aí continuando aqui a leitura aqui num primeiro momento portanto a filosofia buscando as razões para esses três gêneros de ser ser é uma coisa que existe eu falava no início é fácil pensar que a garrafa existe mas existem outras coisas que não tem um corpo mas existe e as relações humanas é isto as relações humanas a fé isso isso ele existe mas você não pega mas ele existe então aí o termo bonito para isso é ser porque o trem existe pensando aqui em Minas né então existem esses três gêneros de gêneros aí deveria conter respectivamente três partes que eu falei que é a física para tudo que é estar fora da consciência a psicologia para tudo que está naquilo que se chamava de alma e a teologia aqui eles citam a parte do Wolf da obra dele continuando como há coisas porém que são comuns a todos os seres deve haver uma parte da filosofia que trate do ser em geral e de suas afecções aí ele fala de duas matérias que é a filosofia primeiro ou ontologia aqui é só para complicar a lição a gente estava aprendendo facilmente tem coisa que embaralha a gente mistura isso mas aí a parte é porque também acho que tem uma ideia não sei se é isso que eu captei mas essa ideia de que apesar das individualidades porque se eu estou falando da consciência de si percepção de si eu estou falando de uma individualidade porém existe um aspecto que ele vai sendo comum nessas individualidades apesar de serem individuais temos aspectos que são comuns a nós então a própria questão arquetípica é uma delas se a gente falar dos afetos ou das movimentações de como as coisas se movimentam no psiquismo eu não sei se é isso que ele estaria colocando que apesar dos indivíduos existe um movimento que é comum a esses indivíduos sim existiriam elementos que eu acho que faz parte por exemplo os temas entre alma e Deus vai haver temas que se interagem é também é também porque eu estou pensando aqui nesse processo que depois a gente vai chegar lá na frente e pensar tipos psíquicos então cada indivíduo tem o seu psiquismo isso é uma individualidade mas ao mesmo tempo ele compartilha ele compartilha nesse sentido de que existem tipos modelos e a psicologia sempre tem essa ideia exato de pensar os modelos os caminhos eu acho que não você tem uma individualidade mas você tem caminhos parecidos então aí você vai chegar nos tipos psíquicos por exemplo e pensar essa formação como que se dá essa formação a gente até falou por exemplo do aprendizado da amorosidade como é a relação com o pai nesse aspecto que ele colocaria mais no âmbito da psicologia racional nós investigaríamos uma série de dinâmicas que teria interações só que nesse sentido a interação ainda era dentro do mesmo gênero que é a alma humana as almas humanas haveria aí é do mesmo gênero e interagiriam o que ele está dizendo que existe por exemplo uma relação da alma com o físico ou do físico com a alma que é quando você está com o hormônio o hormônio interfere na alma e não só isso se a gente pensar na medicina chinesa exato isso é um balaia de gato em Tomás de Aquino que é um filósofo lá de 1300 para explicar como é que o corpo humano a alma humana é feita de alma e corpo eu estou há um ano tentando junto com dois alunos discutir esse tema e é um negócio louco essa definição é e não é é e não sei o que mas ele fala que tem coisas que interagem entre esse gênero físico e a alma e mesmo também a ideia de alma com Deus então tem temas que fazem que pula para os dois lados é nesse sentido isso e não dentro do mesmo gênero a relação entre todos os gêneros os indivíduos do gênero quando eu estava falando da medicina chinesa que já falava já fazia esse estudo nesse sentido que hoje é conhecido mais como um processo psicossomático exatamente de que um afeto ele pode sim gerar uma questão ah e aí eu lembrei agora do que a gente está com você há esses tempos por exemplo sobre a histeria que produz paralisia no corpo que é o que o Freud vai descobrir que não é uma ordem orgânica é de uma ordem psíquica mesmo que produz impacto que produz impacto no físico que é o trânsito da energia dentro do corpo a energia não é material ainda que ela é estudada pela física mas a energia não é matéria e a energia condiciona a matéria então nossa legal que é interessante ver como isso vai surgindo porque a gente hoje às vezes pensa ah psicossomática doença psicossomática a gente já assimilou que isso é possível mas entender a estrutura de como vai sendo pensado até alguém chegar nisso eu acho muito interessante estudar a história das coisas por causa disso às vezes a gente chegou numa coisa mas você não parou para pensar como é que foi como é que você chegou nisso como que as pessoas tiveram que enfrentar inclusive igual você está falando o cara foi expulso do próprio país o que as pessoas a que custo elas foram produzindo conhecimento para que hoje a gente chegasse nesse conhecimento e nesse sentido também de não vandalizar esse processo e reconhecer essa importância de conhecer de dar nome de voltar porque tudo foi construído a duras penas por essas pessoas a história da medicina é assim várias histórias como que você pensa imagina o cara ter que brigar com o detentor de tudo isso com o espaço religioso para poder começar a pensar isso de outra forma voltando sobre esse trânsito entre os gêneros aquilo que um amigo em comum nosso mostrou uma foto que na verdade foi uma eu não sei o nome certo se foi raio-x ou se foi outra técnica uma espécie de xerox humana que foi aplicar a agulha da acupuntura e depois tirou uma fez aquele eu esqueci outra sinografia e mostrou por debaixo a pele o corpo torceu em volta da agulha então essa questão da energia é a icógnita de um campo passar para o outro e a gente tem que pensar isso a ideia para Freud que nós mobilizamos uma quantidade de energia dentro de nós para uma questão isso é um outro tema também que tem desenvolvimento a partir disso aqui de outros caras que vão estar nesse meio ou seja quando você tem um problema interno você pega uma parte da energia para o funcionamento do seu corpo e ela desloca para segurar esse problema esse problema não é localizado fisicamente ele é de uma ordem psíquica e ele mobiliza a sua energia aí você vai na corrida de carro o seu carro está com 40% comprometido da força porque tem lá um fio enrolado no eixo dele que está segurando o seu carro de arrancar é o que mais acontece hoje em dia a gente vai falar por exemplo na perda energética dos pensamentos obsessivos e repetitivos e acelerados você faz correlação você faz correlação de tônus muscular com os traumas você o tônus muscular ele tensiona e vira uma bola energética tensionada que precisa ser mantida por um problema de ordem psíquica que não é material a gente vai entrar depois lá na frente quando a gente fala da importância das terapias corporais que dissolvem esses nódulos emocionais no físico sem necessariamente passar por uma racionalidade porque aquele trauma se mobiliza no corpo se você cura no corpo às vezes você nem percebeu que você está curando sim, é um movimento de duas vias tanto o corpo você está com a costela fora do lugar e você para de respirar tem que fazer o ajuste físico ou algum tipo de atividade corporal para auxiliar a outra parte o jogo é ficar com as duas coisas atuando em duas pontas para ajudar porque num dado momento só uma não consegue vencer a outra num dado momento só continua fazendo de novo aí não adianta mas também você ficar só no psiquismo e não resolver que você tem alergia a leite por exemplo e você vai continuar sentindo dor muscular você não tem uma questão você tem alergia você tem uma alergia se você está precisando de um ajuste de coluna não adianta você ficar lá tentando a angústia que pode ser produzida por uma vez exato então quer dizer é preciso atuar sempre nesses dois nas duas perspectivas e pegar as duas de uma vez e não só uma das duas e depois é que você pode cuidar de repente mais de uma mas assim na verdade você tem que cuidar de todas elas porque é parte do corpo uma vida saudável implica caminhar etc tem que fazer exercícios físicos e exercícios espirituais são essas duas perspectivas e para os exercícios espirituais aqui também é uma outra longa grande história nossa acho que foi muito produtivo a nossa conversa de hoje a gente está se aproximando agora acho que de um campo mais interessante que dialoga mais com as nossas necessidades de entendimento sobre si sobre os nossos afetos sobre como a gente vai funcionando dentro porque agora está aproximando ainda mais de algo que a gente realmente quer falar que é chegar nesses temas em conclusão do Wolf é importante lembrar que ele cria os dois campos da psicologia racional e da experimental isso vai ser muito importante para a psicologia contemporânea porque inclui o biológico do corpo e todos os avanços da biologia nessa nova área de conhecimento a gente falou disso aqui indiretamente já lá na frente mas a grande contribuição desse cara é falar assim tem um biológico aqui também nós temos que juntar esse racional e esse biológico essa é uma contribuição muito importante dele essencial esse foi o Me Explica Pra Mim de hoje e a gente encontra você no próximo vídeo muito obrigado e até o próximo e até o próximo